Alexandre Calil e Ricardo Guimarães seguem trocando farpas, mas afinal de contas, quem tem razão nesta história? E mais, a quem interessa e quais são os danos provocados por este problema? Para quem não me conhece, me chama Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia. O Bicagalo é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube e claro, só crescemos com a sua ajuda. Hoje, por exemplo, estou a passeio aqui no estado do Ceará e gravando este vídeo para que você tenha um conteúdo embasado, com jornalismo na essência, claro, com opinião também, mas tentando trazer o melhor possível para vocês. Então eu peço, e para que a gente continue crescendo, deixe o seu like. Vamos tentar bater aí 1.500 likes nas próximas 24 horas e ter mais um recorde semanal. Pelo terceiro mês seguido, o Bicagalo é o canal que mais cresce no YouTube, contando, claro, com a sua ajuda. Eu vou falar aqui agora, então, sobre a rixa entre Alexandre Calil e Ricardo Guimarães, por que isso acontece, a quem isso interessa e, claro, como eu disse, os danos provocados ao clube, a curto e a longo prazo. Alexandre Calil assume o Atlético no dia 30 de outubro de 2008 e fica até o fim de 2014. Durante estes seis anos, porque ele já assume no fim de 2008, o Calil teve aí, no caso, seis títulos conquistados. Três campeonatos mineiros, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Neste período, outro problema. Na verdade, neste caso, não foi um problema, foram conquistas. O Calil teve várias conquistas, mas também deixou um grave problema, que foram as dívidas do Atlético. Ao assumir o clube, a dívida à época, segundo alguns balanços que consultamos, era estimada em 265 milhões de reais. Em 2014, período em que deixou o clube, essa dívida chegaria em torno a 560 milhões de reais no último ano de mandato do Calil. Em 2015, o então ex-presidente rebateu os dados e alegou que a dívida tinha relação, na verdade, com os juros e que só teve prejuízo operacional no ano de 2014. O colega Rodrigo Matos, no entanto, do portal UOL, à época, refutou a alegação de Calil, e aí eu mostro na tela para vocês, dizendo que a dívida que tem juros bancários correspondia, na época, a pouco mais de um terço do total. O restante é composto por compromissos fiscais. Fato é, segundo o jornalista, que Calil não agiu para reduzir as pendências bancárias e só arrumou uma solução no final, ou seja, o débito cresceu. Além dessas dívidas citadas, então, pelo jornalista e colega Rodrigo Matos, Calil também criou outras, no caso, com atletas. Heranças, estas, inclusive, algumas, que foram solucionadas pela atual gestão, no ano de 2023, ou seja, veja o tempo depois, nove anos após o fim de mandato do ex-presidente Alexandre Calil. Durante a gestão, algumas dívidas chamam a atenção, como, por exemplo, Luan, Michael Suell, Rosinei, Emerson, Conceição, foram alguns dos jogadores em que o Alexandre Calil deixou para que os próximos solucionassem o problema. E aí, eu fico claro, eu sempre gosto de fazer algumas interlocuções no meio do vídeo, e uma pergunta que eu me fiz ao escrever essa matéria foi a seguinte, Será que todo o estrago financeiro foi provocado pelo Calil? Obviamente, obviamente que não. Agora, ele contribuiu diretamente para que a dívida do Atlético chegasse no estágio que chegou, e ele não pode refutar isso. Isso é muito claro, a gente vê aqui nos dados que ela cresceu e o Calil contribuiu. Assim como o Daniel Nepomucena, enfim, a dívida do Atlético, ela foi crescendo ano após ano, aquela história do método vitorioso. Eu contrato o jogador, eu faço uma boa equipe, eu sou o campeão, e aí eu saio deixando a equipe como campeão, mas o sucessor que assuma a dívida. Basicamente é isso. E o problema é que esse fato em si não é só o Calil, isso é uma coisa cultural no Brasil. E se a gente for observar, por exemplo, é só você olhar para o outro lado da lagoa e ver quantos títulos o nosso adversário conquistou nos últimos anos e a dívida astronômica que quase fez com que a equipe adversária fosse extinguida ou extirpada do futebol. Será que com o Atlético não seria diferente? E aí eu deixo para vocês essa resposta. O problema é que esse tipo de administração, se ela continuasse ao longo do tempo e foi interrompida em decorrência dos próprios 4Rs, o clube poderia sim ir à falência como quase foi. Já conversei com várias pessoas do meio do esporte, várias pessoas do futebol, desde diretores, CEOs de outros clubes, e todos me falaram a mesma coisa. Se essa atual diretoria não assumisse o Atlético, o Atlético não existiria mais. O Sérgio Coelho parece exagerado quando fala também sobre isso, né? Ah, se não fossem os 4Rs, o Atlético estaria hoje na Série B ou na Série C. Não há exagero nisso e eu sou capaz até de afirmar mais. Talvez, se o Atlético não se tornasse uma SAF, nem existiria. A bem da verdade é essa, porque o clube tem, hoje ainda, afinal ainda não pagou, a maior dívida de todo o futebol brasileiro. Para muitos, considerada como impagável. E mais, para assumir uma dívida dessa como o SAF, as pessoas se perguntam por que não aceitou a proposta de fulano, de tal grupo de empresário. A bem da verdade é que ninguém quis assumir a bronca. A dívida é tão grande, mas tão grande, que ninguém quis entrar neste risco gigantesco que é o Atlético, a não ser quem está aí agora. Agora, sobre todo este problema, tá? O Atlético, obviamente, aqui não é só o Alexandre Calil, outros gestores também contribuíram para tal, mas me chama muito a atenção porque, em várias entrevistas, o Calil, ele alega, ou ele afirma dizer que ele não tem culpa de absolutamente nada e que ele só pode ser venerado no clube. E aí eu quero falar um pouquinho agora sobre o Ricardo Guimarães, quem é os feitos e os problemas causados durante a gestão do Guimarães. E depois a gente vai fazer aqui, tá? Uma opinião final a respeito de todo este assunto e como isso prejudica o clube. Detentor de mais de 82% do Banco BMG e com uma fortuna que ultrapassa mais de 2 bilhões de reais, Ricardo Guimarães viveu momentos conturbados e, claro, também de vitórias. De 2001 a 2006, viu a equipe ser rebaixada e, ainda sob seu comando, voltou à elite do futebol brasileiro. Após esta época, Ricardo Guimarães foi responsável por financiar outros times, inclusive do próprio Alexandre Calil, e também conseguiu aí doar ao Atlético parte de um terreno, na verdade, todo o terreno para a ampliação do centro de treinamentos do clube, que hoje ainda é considerado como o melhor do Brasil. Brasil, aí eu falo para vocês o seguinte, tá? A gente tem que colocar ambos, sim, na mesma moeda, na mesma medida, porque, da mesma forma que o Alexandre Calil teve feitos, o Ricardo Guimarães também teve, obviamente, um estrago muito grande provocado pelo rebaixamento, perdão, do clube, que foi histórico e jamais será esquecido. Volta à Série A e aí fica uma dívida, me parece, moral do Ricardo Guimarães como Atlético, que continuou contribuindo com o clube financeiramente durante anos, inclusive, como disse, para as conquistas do próprio Alexandre Calil. De 2021 a 2023, no segundo mandato à frente do clube, Ricardo Guimarães dividiu a incumbência com amigos e, claro, também com o antigo parceiro Sérgio Coelho. E com eles, ou seja, os quatro R's em Sérgio Coelho, o Atlético conquistou um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e três campeonatos mineiros. Vejam bem esses números, porque Ricardo Guimarães e Calil têm os mesmos, ou a mesma quantidade de títulos, são seis ao todo. Assim como Calil, foram importantes na história do Atlético, cada um na sua esfera, cada um na sua proporção. O problema é que os dois parecem não se misturar nos bastidores, ou parecem não se entender. E isso, claro, tem motivos de tom político, tem motivos ou motivações que a gente, às vezes, também não vai ter acesso, mas o fato é que essa briga ou essa rixa, ela prejudica e muito o Atlético. Muito mesmo. O Calil, há dois meses, eu vou abrir aspas aqui ao que ele disse, em entrevista ao portal Estado de Minas, alegando o seguinte, Esse moço, aí ele fala sobre Ricardo Guimarães, não tem reputação. Há 20 anos, tenta destruir a minha reputação. Não me cobrem, me cobrar é covardia. O que eu tinha que fazer, eu tentei fazer. Eu já entreguei ao galo a minha cota. Não me chamaram quando foram campeões. Eu fiz a minha parte, o meu dever. Foi cumprido. Tentaram acabar com a minha honra e história. Este moço tenta destruir o que ele não tem há 20 anos. E tem também a palavra do próprio Ricardo Guimarães. Mas me chama a atenção nessa frase do Calil uma prepotência gigantesca. Não venhamos, todo mundo é passível de erros. Eu, Henrique, posso estar opinando algo hoje e amanhã mudar a minha opinião. Eu, Henrique, posso estar noticiando algo hoje que vá desagradar alguém, mas que amanhã eu posso entender que não fui legal e pedir desculpas. Ora, Calil, você foi sim um presidente campeoníssimo e que mudou sim o curso da história do Atlético. Mas ninguém, absolutamente ninguém, é isento de críticas. E as críticas que eu faço é uma herança gigantesca de dívidas que você deixou. E, obviamente, cabe aqui ao jornalismo e ao bom jornalismo, contestar tudo isso. Você, repito, presidente campeoníssimo e que tem sim que ter o nome guardado na história do Atlético. Mas cabe também a você, Calil, e a todas as pessoas que te rodeiam colocar você na sua devida realidade. O Atlético não pertence ao Calil, o Atlético não é Alexandre Calil, o Atlético é e será um clube do povo e da massa. O Calil faz apenas parte dessa história. Um dia você vai embora, a sua história permanecerá. Mas a do clube é sempre muito maior. E aí eu peço ao torcedor um pouco mais de frieza nas análises das declarações. E aqui não foram declarações escolhidas, foram declarações as mais recentes envolvendo a briga ou a rixa entre esses dois figurões do futebol. Quero falar agora sobre Ricardo Guimarães, o que ele disse a respeito do Alexandre Calil em entrevista ao portal Globo Esporte. Aliás, não sei se a matéria é do Fred, mas se for mais uma vez excelente companheiro, colega de trabalho, faz um baita papel como jornalista. E quero antes pedir o seu like. Antes da gente seguir, é um tema polêmico, duro, árduo. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. E claro, a Betano, que é patrocinadora master do Galo e também do Bica, aqui do nosso canal, está ofertando 100% de bônus. Ou seja, se você investir R$20, ganha mais R$20 na hora. Investiu R$100, ganha mais R$100 na mesma hora. Clique agora neste... Ou mande aí, posicione o seu telefone para esse QR Code e coloque lá o código BICAGALO. Deixe o like, porque o like ainda também está muito baixo. Eu conto demais com sua participação, concordando ou não comigo. Ricardo Guimarães, tá? Abre aspas. Se você pegar o fim da gestão Calil e ver quanto era a dívida, a dívida real, segundo ele, não era aquela que estava em balanço. Corrigindo por juros médio de 1,4%, que é, na minha opinião, até moderado, chegaremos ao valor que temos hoje. Ou seja, segundo Ricardo Guimarães, a dívida deixada pelo Calil, se for computado os juros, só a dívida do Calil, fora de outros presidentes que vieram depois, chegaria, segundo ele, a R$1,8 bilhão. Continuo aqui dizendo, eu e o Calil nos aproximamos do Galo em prol do Atlético. Nunca fomos amigos, nem mesmo nos melhores momentos do Galo. Em 2008, ele foi me procurar, obviamente, não vai reconhecer isso. Estivemos juntos também de 2001 a 2003. Depois, o Cruzeiro ficou mais forte. Ele arrumou uma desculpa e saiu. Eu quero deixar aqui a minha opinião a respeito deste assunto e sobre toda essa rixa, tudo que envolve este tema, Alexandre Calil, Ricardo Guimarães, Arena MRV, que eu vou tocar um pouquinho mais aqui à frente. É inegável que o Alexandre Calil, como eu disse, tenha sua história no clube. E eu sei que existem muitos torcedores que são extremamente gratos a ele e assim podem ser, não há problema algum. Mas o fato é que o Calil deixou, sim, um legado também de dívidas que serão custeadas ou foram custeadas o pagamento delas pela atual diretoria que assume como SAF. A dívida do Atlético não foi construída pelo Calil, mas foi incrementada, sim, por ele. Ao qual, inclusive, o senhor Algos faz parte e que vai pagar também parte da dívida deixada pelo Calil. Foi ainda responsável, como chefe do Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura da capital, certo ou não, aí vai a opinião de cada um, por colocar na Arena MRV a contrapartida mais cara da história do Brasil, o que quase inviabilizou a construção do estádio que hoje é aclamado por milhões e milhões de pessoas. Lembrando que a Arena MRV não é um estádio apenas de futebol, e sim de eventos culturais. Você inviabilizar ou colocar contrapartidas que quase que fizeram aí os seus duzentos e poucos milhões de reais é querer colocar à frente de interesses próprios, se é que assim foi, mas a contrapartida está aí para provar o que estou dizendo, à frente de interesses da população em si. Vejam bem a quantidade de empregos que a Arena MRV gera de maneira direta e indireta. Pessoas que trabalham dentro do estádio, pessoas que trabalham no entorno do estádio, taxistas, Ubers, pessoas que às vezes não tinham nem uma renda fixa e que agora passam a ter, por exemplo, vendendo o seu salgadinho, vendendo as suas coisas dentro e fora do estádio. E claro e óbvio que você fomenta a cultura da cidade de Belo Horizonte. É dever e deveria ser também um querer da Prefeitura da capital facilitar a construção do estádio e não dificultar, assim como faz agora o atual vice-prefeito da capital mineira. Esse é o meu comentário primeiro sobre Alexandre Calil. E sobre Ricardo Imarães, um fracasso na primeira gestão e teve êxito histórico na segunda. Financeiramente, jamais arredou o pé e nunca abandonou o Atlético. A bem da verdade é essa. Conversei com várias pessoas do meio do futebol e o Ricardo Imarães, entre os quatro R's, é considerado como aquele mais apaixonado pelo clube. Conversei com pessoas do futebol, fora do futebol também, que já tiveram relação com o Ricardo e entendem que parte da vida do Ricardo Imarães é o Atlético. Assim como eu tenho certeza também que é para o Calil. Mas, dentre todos os quatro R's, é considerado sim como um dos mais ou mais apaixonado pelo clube. Entregou ao Atlético parte do que era seu como donativo e, como eu disse, jamais abandonou o Atlético financeiramente, mesmo tendo no cargo o próprio Alexandre Calil, que, em algumas entrevistas, inclusive, disse que sim, pegou o dinheiro emprestado com o Ricardo Imarães e que não pagou. Falou exatamente dessa forma. Entrevista, inclusive, ao portal ESPN. Em resumo, o que eu quero dizer com tudo isso é uma pauta densa, é uma pauta que mexe muito com as emoções dos torcedores. Sei que muita gente vai me criticar, outros vão gostar, não me importo. Eu estou aqui para dar a cara a tapa e para falar para vocês o que eu sinto e o que eu penso sobre futebol. Não sei por quanto tempo vou estar aqui no canal Bicagalo falando sobre Atlético, sobre futebol, mas o tempo em que eu estiver à frente deste microfone, vocês podem ter a certeza que eu farei com toda a isenção e todo o carinho possível. Aqui não há absolutamente nada que não seja uma opinião do Henrique. E a primeira delas é de que o Atlético precisa de paz. A segunda é de que algumas pessoas, e aqui não cabe a mim citar o nome, você vai entender o que estou dizendo, não pode colocar o ego à frente do clube ou de toda a torcida. O Atlético, repito, é muito maior do que qualquer gestor que passou e que passará aqui no clube. E cabe a você, caro web-espectador, fazer a sua própria análise sobre tudo isso. Aqui, obviamente, não há vilões e nem mocinhos, mas há sim gente séria querendo trabalhar pelo clube. E eu, Henrique, serei sempre favorável a quem é sério, a quem é ordeiro e que não tenha bravata. Pode ser assim? Pessoal, eu quero deixar um recado especial aqui, importante, porque eu estou falando da Biotecna, é uma escola técnica fantástica, você que tem seu filho, sua família, que está sem emprego, que está precisando de profissionalizar, mande agora a sua mensagem, acione a Biotecna, são vários cursos, R$97 por mês, um curso reconhecido pelo MEC. Não é brincadeira isso, corre agora na Biotecna, chame aí através desse telefone, porque eu tenho certeza que vão fazer o melhor para você. Diga que veio do Bica Galo, tá? E claro, quem está querendo aí ter aumento de cabelo, meu amigo, olha aqui, a quantidade de cabelo que está crescendo, Henrique, tratamento na Camila Ferraz, que é fantástico, fantástico. Tem aí queda de cabelo, está um pouco calvo, vai lá que eles vão resolver o seu problema. E claro, se inscreva no Bica Galo. Antes de sair, mande também o seu abraço, tá? Amanhã é dia de abraços aqui no Bica Galo, então se você pode digitar o seu nome, a cidade de onde está falando, que eu vou mandar o seu abraço amanhã, beleza? Deixa aquele like, 1.500, vamos bater essa meta. Tamo junto e misturado, te espero amanhã, a 1 da tarde. Fui!